Feliz Ano Novo! Olá amigos do canal História para Quem Tem! Estamos hoje aqui para fechar o ano Para gravar o nosso último programa do ano de 2018 Na verdade aqui nós vamos fazer algumas considerações Alguns agradecimentos, algumas homenagens Começamos este ano com o nosso canal História para Quem Tem, nosso primeiro ano Já estamos aí com 236 inscritos Vamos chegar, bora ver se a gente chega Até o dia 31 de dezembro Há 237 inscritos E dizer que foi um ano maravilhoso Está certo Uma experiência muito boa Há muito tempo que eu já pensava em produzir programas histórico-culturais Na verdade há muito tempo que eu já gravava ele O irmão dele, Lucas Rafael Que já já vai dar a palavrinha dele aqui também no vídeo Desde eles crianças E eu já gostava de fazer muitos documentários Gravar muitas coisas Sobretudo lá no sítio No sítio que a gente tem na Paraíba E este ano veio a culminância Deu certo de a gente unir essa nova tecnologia De um celular fácil na mão E a gente gravar vídeos com conteúdos interessantes E aí foi um ano maravilhoso Está certo A gente pode recordar aí os programas Tivemos dois programas falando sobre o frevo Teve o casarão lá na Paraíba Uma obra extraordinária da arquitetura Tivemos uma grande entrevista Com o filho do mestre vitalino Mestre Severino vitalino Então O programa sobre o cordel O programa sobre a massificação da cultura Então Assim Onde a gente tem passado Os comentários são muito interessantes São muito bons Está certo E aqui eu quero lembrar Eu relacionei algumas pessoas aqui Para agradecer E fazer uma menção Não é? Porque Foi Foi massa Foi massa demais este ano O nosso programa História para quem tem E espero que em 2019 Seja muito melhor Deixa eu lembrar algumas pessoas aqui Claro que Minha família Minha esposa Meus filhos Cauã, Rafael Lucas, Rafael Rani O nosso editor Agamenam Lourenço A todas essas pessoas Eu quero agradecer Meu amigo e parceiro Leonardo Chaves Léo Parceirão de 400 anos Estamos aí 2019 Vamos meter brasa Vamos mandar brasa Léo Chaves O Biratã Chaves Também parceirão de Léo Chaves Lá no blog deles Lá O Reverso do Mundo Professor Irineu Professor Tomé Rodrigo do Amor Também Pessoa gente boa demais Meu amigo Rodrigo Que tem um canal também Falando sobre O amor Sobre A gente vai deixar aqui Na descrição Na descrição Do vídeo Falhou agora Foi mal Mas é Gratidão Chegou Ele fala sobre Gratidão Sobre amor Sobre a vida E vivermos bem Comunhão Rodrigo do Amor É Um agradecimento especial Aqui também A João Paulo Meu primo Parceirão Grande João Paulo É um brother É um irmão Um primo Meu Que Tem me dado Uma força Muito grande Nesses últimos Dois ou três anos Não exatamente Indiretamente Dentro do canal Mas com outros Lances Outras situações Que a gente Quem sabe São Paulo Grande abraço Meu irmão Que amo De coração Givaldo Queiroz Nosso parceirão Quando a gente está onde? Em Sumé Em Sumé No sítio Tem sido do Gilá Givaldo Conhece a área Do sítio lá Todinha Ele caminha Com a gente No meio da Caatinga E dá umas explicações Leva a gente Nos locais Interessantes Para a gente conhecer Tá certo? Quero exaltar aqui Um carinha Que eu conheci Esse ano Uma fera Pedro Feitosa É um garoto Do Crato No Ceará Pedro Feitosa Já teve programa Aqui com ele Também Ele criou Um museu Lá no Crato No Ceará Sobre Luiz Gonzaga Tá certo? E ele tem um canal Também no Youtube E curtam o canal Seu Luiz Velho Macho Né? Do Pedro Feitosa Ó Pedro Grande abraço Parceirão Foi bom demais Conhecer Está sendo bom demais A gente troca É WhatsApp Se comunica No Facebook O tal Pedrão Grande abraço Outro Pedro Aqui Demais Pedro Popoff O Pedro Do Cordel E do Baião O pauísta Mais nordestino Do mundo Né? Pedro Popoff É um menino De São Paulo Da cidade De Bauru Que Gosta Ama A cultura Nordestina E agora Tornou-se um parceirão Nosso também Aqui do nosso canal História Para quem tem E eu dele Nós dele Né? Curtindo o canal dele Compartilhando os vídeos dele E os trabalhos dele Ele agora vai Em 2019 Vai fazer uma Cordelteca Lá em Bauru Né? Um espaço de cordel Para Para os artistas de cordel Mostrarem seu trabalho Lá na cidade de São Paulo Bauru Grande abraço Para que dê tudo certo Se Deus quiser Massa Pedrão É Deixa eu ver mais aqui Um abraço também Para Carla Carla Popoff A mãe de Pedro Né? Pedro Popoff É Um abraço também Para Meu amigo Mestre Cacheado Né? Que tem um museu Museu Cacheado Lá na Na cidade de São Joaquim do Monte Um abraço Para o Mestre Cacheado Um abraço aqui Massa Para Faraó Bismark Faraó Bismark Meu irmão Parceirão mesmo Tem um canal também Do Youtube Vocês procuram aí Faraó Tá certo? Faraó Bismark É outro Parceirão Gente boa Para a gente Para a gente É Curtir Tá certo? Aqui eu fiz uma relação Dos canais De alguns canais Que a gente passou A curtir Também Esse ano Né? Tem o Seu Luiz Velho Macho Que é o do Pedro Feitosa Tem o Pedro Do Cordão e do Baião Que é o do Pedro Popof Muito recentemente Estamos assistindo Muitos vídeos Do Rei das Serpentes Até porque Nós temos Sítio Nós Andamos muito Pelo mato Pela caatinga E de vez em quando A gente se depara Com a cobra Dessa peçonhenta A gente se peçonhenta Ou não Mas a gente não tem O conhecimento E a gente está aprendendo Muito Com esse Com esse rapaz Aqui é o Haroldo Bauer Do Rei das Serpentes Tá certo? Um cara muito legal Lá de Serra Talhada Fazendo esses vídeos E tem também Guilherme O Fenômeno Que é o primo Do Rei das Serpentes Que vive aprontando Com o Haroldo Bauer E que me lembra Muito Uma passagem De um cordel Né? Muito conhecido Aqui no Nordeste Que é A A peleja De Do Rei Davi Com Com Camões Né? Me lembra muito As preservadas Deles dois Né? Tem o canal Também da Da Princesa Das Serpentes Filha do Haroldo Bauer Também O O Rei das Serpentes A A Princesinha Aí também Apresenta Um programa Muito bom No Youtube Né? Que ela fala De animais Também De lá Da catinha De algumas Serpentes Algumas cobras Massa mesmo Mais uma vez Aqui Rodrigo Do Amor Tá certo? Com seu Trabalho Seu Canal Pessoal Queremos Agradecer Muito Também Aqui A Severino Vitalino Mestre Severino Vitalino Pela Simpatia Pelo Acolhimento E a entrevista Que ele nos Deu Maravilhosa Lá Lá em Caruaru No Alto Moura Na casa Do Mestre Vitalino Né? Queremos Agradecer Também De antemão A João Ferreira Nós já Gravamos O programa Com João Ferreira O ator É Em atividade Mais antigo Na Paixão de Cristo De Nova Jerusalém Né? Fazenda Nova Pernambuco João Ferreira Nosso Grande amigo João Ferreira Tá certo? Nós estamos Preparando Editando o vídeo Pra vocês Tem mais um Agradecimento Grande A Estélio Bosco Estélio Bosco Amigo Nosso Também Músico Cantor Compositor Está em Portugal Gravando Também Um vídeo Pra nós Do canal História Pra quem tem Grande abraço Estélio Parceirão Né? E Dizer que Só tenho A agradecer Nesse ano De 2018 Foi maravilhoso Nosso encontro Cauã Tem gente Comentando Ah Voltei Deveria sair Deixar de apresentar O programa E Botar Só Cauã E Lucas Pra apresentar Né Cauã Feliz ano novo Tudo de bom Tá aí agora O canal História Pra quem tem As gatinhas Que assistem O canal História Pra quem tem Querem ouvir Cauã Rafael Eu gostaria De aproveitar Pra desejar A todos Do canal História Pra quem tem Um feliz ano novo Que venha Um 2019 Repleto De muita alegria Muita saúde Pra todos vocês E que Gostaria de agradecer Também Os comentários Fortalecedores Que faz com que Nós nos reanimamos Para gravar Novos vídeos Pra vocês E preparar Um conteúdo ótimo Como estamos Preparando Pra 2019 Pode esperar Por mais Surpresas Que vai vir 2019 Vai ser 2019 Recheado Para o canal História Pra quem tem Eu gostaria De pedir Novamente Que vocês Não deixassem De se inscrever No canal Ativar o sininho Pra receber Todas as notificações E dar O like No vídeo Legal pessoal Tudo de bom Já já Lucas Que ele deu Uma saída Agora Já já Ele vai dar A palavrinha dele Tudo de bom Grande abraço Feliz Ano novo Feliz 2019 Pra nós Calan História Pra quem tem Estará de volta Daqui alguns dias Aqui alguns instantes Nesse mesmo Bate canal Valeu Calan Oi pessoal Aqui quem está falando É o Lucas Santos E galera Eu queria agradecer A todos aí Que se inscreveram No canal Nesse 2018 Quem deram O seu like Aqui no canal Em 2018 Então galera Você que está dando Seu like Agora Isso é muito importante Pra gente Porque a gente Está vendo Que você está gostando Ou não galera Então A gente quer Pra 2019 Mais vídeos melhores Que esses Melhores E mais vídeos Pro ano Que vem Mais tags Coisas diferentes Assim pro canal Mas também Vai ter Assim vamos dizer A playlist De cultura Aqui pro canal Tá bom galera Mas a gente quer Trazer mais coisas Diferentes Mais legais Pra você Então Um feliz 2019 Então Tchau Feliz ano novo Não, não, não Não acabou não Acabou nada não Eu quero É Lembrar aqui Quase que eu não lembrava Já ia acabar De um cara Muito legal Que eu conheci Esse ano Tá certo É O professor Anildomar Williams O cara que entende Tudo sobre o cangaço Sobre o lampião Tá certo Nós nos conhecemos Inicialmente pelo facebook Ficamos trocando Algumas mensagens Depois nos conhecemos Pelo whatsapp E aí eu tive o prazer De conhecê-lo pessoalmente Aqui no recife Quando ele veio Lançar o livro dele Tá certo E eu dei um abraço nele Olha Cara super desce Pessoal Quando vocês forem Serra Talhada Procurem os cabras de lampião Procure a professora Anildomar Williams Ó Dez O cara Sabe tudo Sobre o lampião Agora sim pessoal Feliz ano novo Feliz 19 E Com 2019 Com muito mais Programas legais Muito mais Conteúdo E qualidade E cultura E vamos dar risada Também em 2019 Com o nosso canal História Pra quem tem Grande abraço Tudo de bom Eee 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 Obrigado.